Uau! Vocês estão fazendo piquenique no jardim? Que legal! O que vocês trouxeram de lanche? Hum, fruta! É um pêssego! Hum, que delícia, não é? Cuidado com o caroço, Gouve! Algumas frutas têm uma semente grande demais para serem comidas. Vocês não sabem o que é semente, não é? Vou explicar. É das sementes que obtemos a fruta. Como isso acontece? Primeiro fazemos um buraco na terra. Depois colocamos a semente dentro. Então cobrimos. E finalmente regamos. As plantas precisam de água para crescer. Da semente, nasce uma plantinha. E essa plantinha vai virar uma árvore. Como esta. A semente de pêssego. Boa ideia, Fiv. Podemos plantá-la. Isso, Gouve. Só precisamos da semente. Primeiro temos que fazer um buraco. Aqui. Não, Gouve. Não precisa ser tão grande. Bem, já temos o buraco. Agora colocamos a semente. Então cobrimos com a terra. E depois... Isso, regamos. As plantas precisam de água para crescer. Ah, já sei. Gouve pode nos ajudar. Em que o Groove pode se transformar para regar a semente? Em um assinho? Em uma cesta? Em um regador? Isso, tem um regador. Agora podemos regar a semente. O que foi, crianças? Estão esperando crescer? Haha, paciência. As plantas precisam de tempo para crescer grandes e fortes. Temos que esperar. Esperem. Olhem só. Eba, giram. Ela nasce bem pequenininha. Mas vão ver como vai ficar grande. Voltem a cada estação e vão ver como ela muda. Verão. No verão, está sempre sol e faz muito calor. Olhem como ela cresceu. O sol ajuda as plantas a crescerem. É o alimento delas. Outono. No outono, o tempo é nublado. E chove com muita frequência. As folhas das árvores ficam marroms e caem. Mas não se preocupem. A árvore só está descansando. Quando o sol voltar, vão crescer folhas verdes de novo. Inverno. O inverno neva e faz muito frio. Como não tem sol, as árvores continuam sem folhas, esperando que elas voltem. Oh, vocês têm razão. A árvore pode sentir frio sem as folhas. Haha. Assim é muito melhor. Primavera. Na primavera, começa a fazer calor e faz sol. O jardim fica cheio de flores. E o nosso pêssegueiro também. Ele está lindo. Nossa, vejam o que aconteceu. As flores viraram pêssegos. Então, crianças, vamos comer. Estão gostosos, crianças. E vê-los crescer foi super divertido. Podemos plantar mais coisas. Mas, Groovy, onde você vai? O quê? Um unicórnio? Quero plantar um unicórnio. Os unicórnios não nascem em árvores. Hahaha. Crianças, vamos relembrar as estações? Verão, outono, inverno e primavera. No verão, sempre faz sol e muito calor. É a época perfeita para ir à praia. No outono, as temperaturas caem em muitas árvores, perlinhas, folhas. Brincar com elas é muito divertido. No inverno, faz muito frio e tem pouca luz solar. É por isso que as plantas não crescem, mas neva muito. E isso é bem legal. Na primavera, o sol brilha com força de novo. E tudo fica coberto de flores. É gostoso aproveitar o tempo bom. Legal! Está um lindo dia para aproveitar a nossa horta. Groovy, pode levar estas mudas de brócolis para a Phoebe? Groovy, se você comer os brotos de brócolis, eles não vão crescer. E nunca teremos brócolis grandes. As crianças e eu queremos ver sua horta. Pode nos mostrar? Crianças, esses são os tomateiros. Esses tomates são tão deliciosos. Podemos comer, por exemplo, na salada. Vocês gostam de salada? Mesmo que não pareça, isso é uma plantação de cenouras. Sim, sim, de cenouras. Phoebe, pode arrancar uma para as crianças verem? O que é isso, crianças? Alguém sabe como se chamam essas hortaliças? Isso, abóboras. Que nos lembram muito... O dia das bruxas. Calma, Groovy. As abóboras são inofensivas. Assim como o resto das hortaliças que, aliás, são ótimas para a nossa saúde. Ufa, crianças. Estou derretendo. Está muito quente. É importante se protegerem do sol para não terem insolação. Ah, não, crianças. As hortaliças também sentem calor. Obrigado pelo chapéu, Groovy. Bonito gesto. Mas o que elas realmente, realmente precisam é de água. A mangueira está ali. Vamos regá-las. Crianças. 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 Não desperdicem água, sim. Crianças. 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 Se brincarem assim, vão quebrar a mangueira. E já era. Obrigado, Pops. Crianças. A água é um bem muito precioso e escasso. E vocês não podem desperdiçar assim. Pops, me ajude a explicar porquê. Todos os seres que habitam a Terra, as plantas, os animais, os humanos e um ou outro marciano precisam de água para sobreviver. Há cada vez menos água no planeta, porque consumimos mais do que é gerada. Por isso, é super importante cuidar da água que nós temos. Ou seja, só devemos usá-la para coisas fundamentais, como beber, tomar banho ou regar a horta. Sem desperdício. Entenderam? Enquanto brincavam com a água, esqueceram de regar as pobres hortaliças. E agora a mangueira está quebrada. Como vamos regar esta horta de maneira sustentável? Fili, acho que essa água não vai ser suficiente. Precisamos de mais. Já sei, Groovy pode nos ajudar. Crianças, em que Groovy pode se transformar para salvar as hortaliças? Em um regador? Em uma pasta de dentes? Ou em um pincel? Isso! Groovy pode se transformar em um regador para salvar as hortaliças. Vamos lá? Muito bem, Phoebe. Você fechou a torneira a tempo de não desperdiçar água. Como nossas hortaliças estão ficando bonitas com a água. Se as plantas pudessem falar, com certeza agradeceriam. Hum, um dia de trabalho puro no campo dá muita sede. Mas não se esqueçam do que vocês aprenderam. Temos que compartilhar a água entre todos nós e nunca desperdiçar.